...condução exemplar dessa audiência que cumpre o seu papel. Eu queria concordar com a minha colega, a senadora Soraya, sobre a questão de poder, podermos aqui trazer presos, trazer pessoas, aprova o requerimento. Acho que a gente tem que buscar toda a verdade sobre isso. Quero contar com o seu voto para a gente trazer fotógrafos da Reuters, contar com o seu voto para a gente trazer as imagens do Ministério da Justiça, não é a verdade que a gente está buscando, porque tem gente inocente, senadora Soraya. Eu estive na Coméia, estive na Papuda também. O devido processo legal, e a senhora é também, dessa área jurídica, não está sendo cumprido e a gente não pode concordar com esse tipo de coisa. Não pode concordar com esse tipo de coisa. O intuito da CPI também vai ser esse. Agora, eu queria fazer um questionamento para o senhor Jorge Washington, que foi atacado aqui. E a gente nunca deve fazer isso com pessoas humanas, com pessoas que podem ter cometido o pior erro. O senhor cometeu um erro gravíssimo. Mas, tem a sua dignidade. Eu vi um momento que o senhor se emocionou, dentre uns, dentre alguns, foi com a fala do pastor Marco Feliciano, deputado. que ele falou que estava e vai continuar orando pelo senhor, pela sua família. E aquilo, notei, que lhe emocionou. E nós temos o dever aqui, e eu vou fazer a última pergunta, porque o senhor é muito firme, tem uma ideologia forte, tem um pensamento, uma visão muito... definida. E eu queria lhe perguntar o seguinte, se o ex-presidente tivesse reconhecido a derrota, tivesse dado uma declaração depois das eleições, depois do segundo turno, de que as pessoas deveriam ir para casa, o senhor continuaria, voltando no tempo, como no filme, o senhor acredita que continuaria com esse plano com outras pessoas para fazer esse atentado? Essa é a pergunta, dentro do contexto daquele momento polarizado, com talvez algumas expectativas na cabeça de algumas pessoas, eu lhe faço esse questionamento do ponto de vista humano. Deputado, senador, não é mais dado ao depoente fazer fazer nenhum tipo de esclarecimento. esse tempo é exclusivamente para uma manifestação. Excelência, veja bem, a gente combinou e o que é combinado não é caro. Nós combinamos que seria dado ao final cinco minutos para a liderança poder utilizar, a vossa excelência utilizou e eu peço a vossa excelência que conclua a sua fala para a gente encerrar essa reunião. Concluído, senhor presidente. Está concluído e eu lhe agradeço a oportunidade. Muito obrigado, senador Girão. antes de encerrar os trabalhos de hoje, essa...